Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Paraná, seu programa sem crueldade animal. E toda semana aqui, graças a Darkside e a Doom Bebidas, estamos aqui sempre trazendo alguém interessante, aqui na Xepa, aqui na Míndia Ninja, né? E hoje eu trouxe minha amiga querida, Érica Malunguinho da Silva, que linda, cara! Tudo bem? Tudo bom, João. Muito obrigado por ter vindo. Legal. Estamos juntos, vamos aí. Curte comida vegana? Muito, eu como tudo, se imaginar. Que bom, então, porque eu trouxe aqui uma cozinheira, Adriele Madrão. E aí, Adriele, saudade, hein? Oi, panelovers! Afinalmente! De volta, né? De volta. O que teremos hoje? Hoje a gente tem virado de feijão de corda com banana da terra. Nossa, que delícia, cara, né? Sentindo o Nordeste, entendeu? Totalmente, a gente está seguindo aí ali do Nordeste. Que legal. E nesse clima nordestino, começamos mais um programa Panelaços. Érica Malunguinho da Silva, nascida em Recife, no dia 20 de novembro de 81, certo? Pois é. Nossa, cara, bem na época que o Rato de Porão foi formado, sabia? Foi formado? Foi mesmo. Em novembro de 81. Olha isso. Fizemos 40 anos. 40 anos, 40 anos, novíssimas, né? Que jovem garota. E 20 de novembro, dia da consciência negra. Pode crer. Educadora, artista plástica, política brasileira, afiliada ao PSOL. Em 2018, foi eleita deputada estadual por São Paulo, sendo a primeira mulher transgênera na Assembleia Legislativa de São Paulo. Érica é mestre em estética, história de arte de verdade pela Universidade de São Paulo, pela USP, criadora do Aparelha Luísa, um espaço para fomentar produções artísticas e intelectuais. Capital palestino. Ó, bem. Aparelha Luzia. Ah, a Luzia, isso mesmo. É, eu li errado. Érica, você nasceu naquela em Pernambuco, né? Que legal, cara. Eu tenho muito amigo em Pernambuco, cara. Da capital ali, em Recife, é o que eu mais tenho amigo, cara. Como foi sua infância lá? Como ela te moldou? Olha, veja bem, eu nasci num lugar que é muito cheio de arte, de cultura, né? Então, eu cresci vendo um caboclo de lança. Imagina você acordar... Você sabe o caboclo de lança? Você tem um tubo colorido com a lança? Imagina você acordar e você ver uma figura daquela andando na sua rua. Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo... Eu tinha aldeia indígena no meu bairro. Cortejo de maracatu, gente tocando maracatu. Posso dizer que eu tive uma infância e uma vida muito imensa em arte, sabe? Experiência estética. A todo momento vendo aquilo pulando nos olhos. Então, eu posso dizer que eu tive uma infância muito positiva, bonita, assim, de ver. Brinquei muito na rua. Ficava o dia inteiro na rua e etc. É óbvio que tem uma parte que as pessoas querem ouvir, precisam ouvir, que diz respeito, obviamente, às questões da discriminação de gênero. E eu vivi muito isso, né? Tinha uns caras muito zoados no meu bairro que me deixavam pelada na rua. Nossa! Não, era zoada, assim, zoada, assim. As situações, assim, de me trancar no banheiro da escola e tal. Mas eu sempre encontrava um jeito, assim. Eu sou uma pessoa que sempre encontrou um jeito de permanecer. Porque eu sempre soube, assim, tem coisa boa no pote. Então, assim, eu não vou deixar a parte ruim me engolir. E eu ia atrás. Eu posso dizer que, assim, que eu tive uma infância, assim, bonita, sabe? De brincar muito. Criava minhas gangues ali. E, assim, tudo viado. Tudo viado. Tudo viado, as crianças, tudo viado, tudo comigo, entendeu? Juntou tudo. Jantava tudo e a gente dava o contra-golpe, entendeu? Aí ficavam os menininhos, assim, meio heterozando, querendo acabar com a gente. A gente fazia umas coisas e tal, não sei o que. E ficava... Conseguia viver bem, entendeu? Na parte da família, você era bem aceita, assim? Então, assim... Pelo fato de ser gay? É que, na verdade, eu não era gay, né? Eu era uma menina. E aí, assim, só que o letramento, né, das pessoas em relação à construção de gênero ainda era muito incipiente. Ainda é hoje. Naquela época, achava que uma pessoa, né, um menino afeminado, enfim, que tinha toda uma construção de gênero que era feminina, era só uma pessoa gay. Mas uma pessoa gay é uma pessoa que gosta de homens, mas não pensa no corpo dela, na identidade dela. E minha questão estava na minha corporidade. Sim. No meu gênero, né? No meu vestuário, no meu comportamento. Então, eles achavam que eu era um menino afeminado. E, assim, óbvio que tinha retaliação na família. Mas eu tinha uma proteção, entendeu? Meu avô era muito brabo, né? Meu avô era um cabra, assim, um homem que veio da roça, assim, do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Tracunhaim. Não, o nome da cidade, cara. Tracunhaim. Não, Tracunhaim. Tracunhaim. E é a terra da arte no barro. Meu avô veio de lá, e tal. E meu avô sempre protegeu as filhas dele, e tal. E aí, minha mãe faz parte de uma dessas histórias, né? De abandono parental, do marido que deixa as crianças, etc, e tal. Então, meu avô foi pra cima de mim, assim, ó. Ele não deixava nada chegar perto de mim. Embora ele todo mundo sabia, estava todo mundo ali olhando, falando as coisas, ele estava, assim, ó, fazendo a contenção a todo momento. Então, eu posso dizer que foi protegida, entendeu? Por um grande guardião, assim, um... Que bom, né? Um juremeiro pesado, assim, que meu avô era juremeiro, né? Era um líder juremeiro. Foi infância pobre? Porque, geralmente, as pessoas ficam esperando que a história seja uma história, né? Toda emocionante, né? Infância pobre, sofrida. Então, vamos... É muito boa essa pergunta. Eu defendo que a gente tem que construir uma literatura sobre o que é economia em famílias negras. Porque é óbvio que, comparado a uma família branca de Recife, eu era uma pessoa pobre. Mas, dentro das circunstâncias de uma vida simples de trabalhadores, eu não posso dizer assim, eu não tive, nunca passei fome. Sempre tive material escolar, todos os anos minha mãe comprava. A gente tinha acesso à roupa, vestuário, acesso à saúde. Então, assim, mas a gente não tinha carro. A gente só andava de ônibus. Então, assim, eu não viajava. Como é que a gente coloca isso dentro de uma construção, assim, dentro de uma ideia de ser pobre ou não ser pobre? É óbvio que, dentro de... Pensando que pessoas brancas no Brasil têm muito mais acesso do que pessoas negras, eu sou uma pessoa pobre. Mas, dentro de uma construção, se eu fosse fazer uma leitura de uma narrativa negra, eu posso dizer que eu tive uma condição razoável. Era dignamente pobre, mas não era miserável. Exato, miserabilidade não acontecia, entendeu? Então, é difícil dizer isso. Mas é óbvio que eu tinha privação, assim, eu não viajava. Eu estudava em escola pública. É difícil, mas é isso. Mas eu nunca passei fome. Eu acho que, num país que a gente vive de miserabilidade, não passar fome já é um grande salto, né? Mas, embora que a gente, como diz titãs, a gente não quer só comida, né? A gente quer bebida, diversão e arte. Então, assim, não é pra dizer que isso é suficiente, mas esse parâmetro da miséria não foi um parâmetro que mediou minha experiência no mundo. Cara, você tá em São Paulo há 20 anos, cara. Você mantém forte ligação com o Estado, Natal, cara? Pernambuco é a minha raiz. Pernambuco é a minha raiz. Assim, não tem planta que sobreviva sem raiz. Cara, é o lugar onde eu tenho mais amigo, é o lugar mais sensacional do Nordeste, eu acho. É Recife, Pernambuco, cara. Tem uma cena rock pesada, né? Abriu pro rock, Devotes do Órgico. Justamente por causa dessa galera toda. Tem muito amigo lá, cara, sabe? Muito rico, né, culturalmente, no Recife, Pernambuco. Sim. Ó, linda, aqueles pedaços ali, cara. Isso é um caldo de cultura real e forte. Você tem isso, você tem uma cena rock, você tem uma cena eletrônica, você tem a cena da cultura popular, maracatu, frevo, ciranda, caboclinha, você tem tudo acontecendo. Eu lembro dos primeiros anos eu morando aqui em São Paulo, tem uma cena muito engraçada, gente. Aí eu lembro que comecei a trabalhar, tal, não sei o quê. Aí fez, a primeira vez fez frio. Aí eu não fui trabalhar. Aí a pessoa me liga assim, fala assim, Não vou. Cadê você? Eu falei, alguém sai de casa no frio da peste desse. Mas o que acontece? Eu passei todos os anos, eu ia pra Recife. Eu tinha um ano. Então, e durante, sei lá, nos primeiros anos, assim, tinha um esquema que eu fazia que era assim, finalizou novembro, começou dezembro, eu me picava pra lá e só voltava depois do carnaval. Então, assim, isso pra mim é um fundamento, entendeu? É regra. Eu não consigo estar, né, em qualquer lugar do mundo que seja, sem comer um prato de macaxeira, entendeu? Sem comer um inhame, sem ouvir o sotaque do meu povo, sem respirar aquele clima, ver a cidade acontecendo, ouvir um coco ali na raiz, sabe? Não tem condição pra mim. Minha base espiritual também tá lá, então, eu não existo sem Pernambuco. Pernambuco existe sem mim, né? Mas eu não existo sem ele. Você conseguiu pegar a fase do Mangue Beach lá? Você curtiu? Quando Chico Sainz morre, eu acho que eu tenho 15 anos, né? Ele morreu em 96, 97. É, eu tinha 15 anos, então, assim, não deu pra eu ver muita coisa, assim, eu via o burburinho, uma coisa acontecendo, e etc e tal, mas eu ainda era uma criança, né? Mas mesmo com a morte de Chico Sainz, tem uma cena que se estende. Aí eu já sou adolescente, 17, 16 anos e tal, aí eu começo a ferver, ir pras ruas e tal, com uns amigos e etc. Aí a gente vai pra um lugar que se chama Pina de Copacabana. Ah, é a música. Música do Otto. Ela tem o Bob lá do Pina de Copacabana, exatamente. Pina de Copacabana, o Otto vem aí daqui a pouco. Exatamente, lá do Pina de Copacabana. E tem, inclusive, uma escultura de Chico Sainz lá na frente. E o Pina, antes era no Pina e depois foi pro Recife Antigo. Então, assim, tinha um resquício ali acontecendo da cena. Recife é uma cidade, né, relativamente pequena, então a cena cultural, ela não era distanciada. Se tinha um maracatu, o coco passando, um rolê que eu sempre lá, que era um rolê de rock, de música alternativa, chamava Não Stop. Esse lugar, nossa, era um lugar muito bom. Tava lá, o Mangue Beach tava rolando, o coco tava rolando, o maracatu tava rolando, tava rolando tudo, entende? No mesmo território, então, assim, inevitavelmente, a gente se atravessava nesse lugar, entendeu? E que efervescência, né? Você chegou aí na Soparia? Na Soparia. Do Rogê, né? Sim, sim. É clássico também, no Recife. Uma figuraça também, lá da cultura pernambucana. Cara, antes da sua carreira política em São Paulo, você atuou como professora por mais de 10 anos, né? É. Escola pública, alfabetização, periferia, curso de formação de professores, rede pública municipal paulistana. Qual era a sua assinatura nas aulas? Você curte da aula? Eu ainda dou aula, né? Na vida, assim. Eu dou aula na vida, eu sou forjada na educação. Eu não acredito num mundo sem um processo de compartilhamento de ideias, de conhecimento. Eu aprendo, tu aprende. Eu aprendo contigo, tu aprende comigo. Então, assim, pra mim, a função docente, né? Ser professora é essencial pra estar no mundo. Então, assim, se eu gosto de dar aula... Pra mim, esse momento aqui, a gente tá trocando conhecimento. Sim, lógico. A gente não tá numa situação, assim, que parece entrevista, mas é só um disfarce. Na verdade, a gente tá aqui trocando experiência. Então, curto demais. E eu fiz isso por muito tempo, assim. Dei aula pra criança muito pequena, assim. Criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Adolescente. Professores. Dei aula pra professores nesse Brasilzão inteiro, assim. Fazer formação de professores. Sempre pensando em arte, cultura e política. O que trazia toda essa coisa pra arte, cultura e política era discutir gênero, sexualidade e raça. Então, olha o nó que essa daqui fazia. Existe uma desigualdade, certo? Tá acontecendo. Existem problemas e violências acontecendo, certo? Aonde estão direcionadas? Pra onde estão direcionadas essas violências? Pra onde estão direcionadas o processo de empobrecimento, enfim, de não acesso a direitos básicos, etc. Num grupo específico. Que grupos são esses? Pessoas negras, indígenas, mulheres, LGBTs. Então, assim, gênero e raça estão aí. Então, eu pensava arte, cultura e política. Obviamente, pensando, discutindo sociologicamente a nossa participação e a importância de nós agirmos politicamente como agentes multiplicadores, pensando em arte. Obviamente que esse, pra mim, é o caminho essencial. Mas de modo a romper essas violências estruturais. Demais. Então, assim, ser professora, pra mim, assim, é desvendar e desatar esse nó, sabe? E buscar a forma que eu me sinto mais confortável e que eu julgo mais transformadora, que é a arte. Não a arte a serviço das coisas, mas a arte como impotência transformadora mesmo. É, total. Olha que se cheira. Você tá com vômito? Sempre. Também tô. Ô, palha lover. Tá pronta aí? Tá. Tá. O cheiro, cara. Vocês não tão sentindo o cheiro, cara? Que delícia. E eu vim sem comer, exatamente. Eu também não comi. Fazer. Na preparação de hoje, eu fiz um virado de feijão de corda, que eu, particularmente, adoro. Ele é muito simples, com farinha de mandioca, couve e banana da terra, que dá aquele gostinho maravilhoso. E a curiosidade, e o que eu quero deixar de dica pra vocês, é que o que tá fazendo a vez da proteína nesse prato, é o feijão de corda. As leguminosas são fontes seguras de proteína, então não vai faltar nada, você não vai ficar com essa sensação de que tá fraquinho, e tem muito sabor. Espero que vocês aproveitem. Vai, Panelovers, vai, vai, vai. Vai, Panelovers, vai, vai, vai. Vai, vai. Os dois ao mesmo tempo. Com licença. Nossa, que beleza. Gente. Peraí, 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 você vai. Opa. Você não vai ganhar um presente, pá. Ah, eu tô com vargulha. Não, aqui, ó. Por curraça, do Bruno Ribeiro. Opa. Que é um livro da Dark Side Books. Olha só. Vai ganhar esse avental lindo. Ai, amei. Chorou na rampa. Chorou na rampa, menina. Que linda, cara. Obrigada. Ó, agradecimentos assim, ó. Dark Side Books, primeira editora do país, dedicada ao terror, à fantasia e ao true crime. E a Doom Bebidas, que possui três unidades na Zona Leste e tem com foco de entrega rapidíssima. Tá, precisou? Só ligar com a sua entrega. Agradecida. Curtiu? Uhum. Ai, que linda. Que saudade, gente. Obrigada. Espero que vocês gostem, aproveitem aí. É um pratinho, assim, muito da nossa terra. Nossa. E espero que vocês aproveitem. Comida vegana é sensacional. Nesse jogo de sabores, onde a carne tira tudo. Você sente só o gostão de podre do bicho na composição. É não? Exato. Não, é comida... Sensacional, cara. Esse é alimento, né? É, é sensacional. Meu Deus do céu, o que é isso? Cara, que estupidez, cara. Meu avô, ele plantava um monte de coisa lá em casa, né? Então, tinha mangueira, jambo, acerola, inhame, macaxeira, cana de açúcar. E a gente comia muita coisa que tinha em casa, né? Que já tinha lá no quintal e tal. Eu lembro que eu fui fazer uma vez um podcast de gastronomia. Aí, vieram perguntar da relação do açúcar no Nordeste, né? Que foi na boca, a questão dos engenhos de açúcar. Falei, ó, gente, eu sou meio fora da curva. Porque eu queria doce, meu avô cortava um rolete de cana. E colocava a gente pra comer. E haja dente, né? Não, eu mesmo. Haja dente, cara. Não, mas tem um jeitinho certo. É que você não pode comer aquele nozinho. Nozinho. Não, o nó... Ali é só o morredor de cana. É verdade. Mas tem um jeitinho. E ele cortava assim, ó. Ficava fininho, parecia uns palitinhos. Sabe, criança, América, onde você sentiu o estalo dessa mudança da educação pra política, meu? Será que você achou a questão necessária pra fazer política? Primeira coisa que eu acho importante, até pra situar geral, assim, política não se faz só dentro das instituições políticas. Sim. Você agir na coletividade, você está fazendo política. Porque diz respeito à pólis, ao coletivo. Fazer política é intervir na coletividade. Então, eu estava na educação, fazendo política. Sei que o seu programa de televisão, sei que com sua banda, você estava fazendo política. Então, assim, inevitavelmente você está colocando uma ideia na sociedade. Sim. Política é isso. A gente acerta isso. Então, na educação, eu estava fazendo política. E chegou um momento, depois de muitos anos como professora e artista também. Eu sou artista, eu sou performer, fotógrafa. Escrevo e dou salto triplo carpado também, né? Não faça da Rina do Santos, não. Chegou um momento que a necessidade que eu tinha de mudança, eu não encontrava nos lugares das instituições que eu trabalhava e tal. Eu entendi que isso estava na minha cabeça. E só na minha cabeça poderia se materializar isso. E aí eu fundei, eu pari. Sabe que eu não tenho ventre, mas eu sei parir. Eu pari um quilombo urbano no centro de São Paulo, um espaço de arte, cultura e política preta chamado Aparelha Luzia. Na Aparelha, o que é que é a Aparelha? Aparelha é um lugar onde os corpos pretos estão livres e seguros, onde a gente pode responder a uma questão muito importante. O que é que as pessoas pretas podem fazer quando não pensam em racismo? Então, obviamente, é um espaço de afeto, é um espaço de intelectualidade, de debate, discussão, de festa, dança, de teatro, de cinema. Enfim, é um quilombo. Esse espaço, né? É um espaço importante aí que eu chamo de bioma, um bioma das inteligências negras. Estava acontecendo, eu sempre fui vinculada à política institucional também. Eu tava fazendo política na educação, fazendo política na Aparelha, mas sempre fui vinculada à política institucional. E eu tenho que voltar pra você entender essa história. O que acontece? Meu avô e minha avó sempre foram militantes das questões da luta pela terra. Então, inclusive, minha mãe, ela é batizada por um dos líderes das ligas campesinas, que é o Francisco Julião. Então, assim, meu avô e minha avó sempre olhou pra política como um lugar, era um lugar onde tinha que buscar as coisas, que reclamar das coisas, coisa não tava boa, tinha que reclamar com o prefeito. Minha avó ficou dias na delegacia, quando o Miguel Reis foi preso, né, no período militar. Só que, obviamente, eles nunca foram considerados pra participar ativamente da política. Dois pretos pobres, etc. Mas eu ouvia isso na minha casa sempre, sabe? A coisa assim, não, o prefeito, não. Mesmo criança, na primeira eleição, na primeira direta, né, Collor e Lula, eu peguei uma caixa de sapato, fiz de urna e peguei um menino branco, falei que era Collor. Peguei o outro lá, o Zé Bo, era um Gleibson. E o Zé Bo, falei, tu é Lula. Ah, mas a gente não sabe falar. Não tem problema, eu faço discurso pra vocês e vou levar vocês na porta. Eu brincava disso, imagina, uma criança de oito anos brincando nas portas de eleição. Assim, na escola também, toda vez que tinha alguma coisa, a galera já, chama a Erika, não sei o que, que ela já vai lá dar os textos, não sei o que. Então, isso é uma coisa que... E aí, a responsabilidade com as pessoas era uma coisa também muito presente, né? Eu via a minha mãe, enfermeira, fudendo de trabalhar, assim, todo dia fazendo plantão, virando, mas ela sustentava uma família inteira. Ela chegava dos plantões, ao invés dela ir dormir, ela tomava banho e ia atender o bairro. Ah, que guerreira. Então, assim, eu aprendi isso, saca? Então, quando eu vou pra política, o que acontece? Quando eu vou pra política, essa institucional, tá, não sei o que, eu decido me candidatar. Eu sempre achei que era possível, que poderia acontecer, eu sempre estive de olho. Mas aí, a gente tava num momento muito pesado de ascensão, desse cara aí que tá aí no poder. Eu não gosto de falar, não, não gosto de atrair coisa ruim, não. Tava em ascensão... Nasar, falar o nome dele. Não, shh. Afemaria, tava em ascensão. Eu sabia que a gente precisava de alguém pra ocupar a Assembleia Legislativa. Alguém com possibilidade de elegibilidade. Tinha uma galera bacana e tal, não sei o que, mas que pudesse ser eleita. Que fosse e que entrasse com um discurso radical de raça e de gênero. Ah. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, assim, e aí eu falei... Sobrou pra mim. É, e assim, pra mim não era algo discrepante do que a gente tava movimentando. E é isso. Vamos fazer acontecer. E aí foi isso que aconteceu. Me candidatei. Você falou desse projeto seu eu aí, você me lembrou muito o Afro Bunker, né, do filme. Você assistiu esse filme aí? Não, mas eu sei bem o que que é. Eu passei mal por causa do filme, minha esposa passou mal por causa do filme. Imagine um negro, assim, já sofreu preconceito, já sofreu um monte de coisa, o filme pega na boca do estômago. Inclusive na boca do racista, eu acho, viu? Mas a ideia é exatamente essa, né? De flagrar o racismo é exatamente ir pra boca do racista. Como o John Gaffala, é fogo nos racistas, gente. Discutir o racismo tem uma parte importante que é da consciência da população negra, indígena, entender que existe um processo de exclusão que nos empobreceu. É importante ter essa consciência, mas essa consciência, elas têm que estar atrelada a identificar quem é o inimigo, quem provoca isso. É uma lógica de poder, um sistema chamado branquitude, que vem do ocidente eurocêntrico. Ponto total. A gente tem que entender isso, então assim, eu me organizando posso desorganizar, né? Acho que sai assim. E construir a consciência do que significa a reivindicação de uma pessoa. Por que eu me reivindico negra? Por que uma pessoa se reivindica indígena? A gente tá dizendo uma história quando a gente diz isso. Quando eu digo que sou negra, eu estou dizendo que eu entendo o que foi a colonização, eu entendo que foi uma escravidão, entendo que tem um processo de exclusão, entendo que esse termo, inclusive, é um termo colocado de forma pejorativa, eu transformei isso em poder e agora vamos pra cima. E aí se a gente pensa em identidade trans, idem. Em outros povos, em outras matrizes, não tinha essa divisão binária de gênero homem e mulher. Tinham muitas outras camadas. Então, assim, quando eu me reivindico assim, quer dizer que eu estou reivindicando uma história também. Porque tem uma galera que fala assim, ah, o povo das pautas identitárias. Isso é muito desonesto. Identidade não é uma casca, não é uma característica. Identidade é registro, é história. Sabe? Consciência dessa história. Quando você está falando aí do Afrobanker, Aparelha Luzia, estou falando dessa história. E eu sempre digo assim, Aparelha Luzia é um erro do ponto de vista das humanidades. Mas é um acerto do ponto de vista de como as humanidades se organizaram. A galera se organizou de forma racista, então a gente tem que se organizar de forma antirracista. E pra isso precisa criar um cinturão de proteção e de afetividade e de solidariedade em relação à população negra indígena. Que loucura. Como é que está esfriando? Você fala, 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 não come. Eu fico perguntando as coisas também, cara. Cara, esse conflito de ser mulher, negra, transexual, nordestina, deputada em São Paulo, cara. Você tomou como procuradora da adjunta da Procuradoria Especial da Mulher da Alespe, que é a primeira mulher trans nesse posto. Quais são as ações que vem realizando? João Gordo, esse negócio de ser primeira é doído, viu? Eu estou cansada de ver momento histórico. Eu também sou meio... Meio primeiro, tem um monte de coisa. Eu sou a primeira trans da Alespe, eu sou a primeira deputada trans do Brasil. E aí, isso é um problema. Como vereadora teve a Tapeti, lá na cidade de Colônia, no Piauí, vereadora por três anos, por três mandatos consecutivos. Tem também a Maria Madalena em Araçatuba, se não me engano, uma cidade do interior de São Paulo. São histórias já acontecidas, importantes. Tomam a proporção e com um discurso voraz em torno da reivindicação dessas duas pautas. Se é ruim... Cara, presta atenção, assim... A expectativa de vida de uma pessoa trans é 35. A população preta a mais atingida no processo de vulnerabilidade total, tanto do ponto de vista do genocídio da população negra, do ponto de vista da insegurança alimentar, do desemprego. Então, assim, efetivamente, eu sou uma exceção. Se é fácil, não é, mas eu estou preparada para isso porque eu fui criando musculatura. Infelizmente, isso não é legal. Agora, preste atenção. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu jamais vou responder sem contextualização. Eu estava treinando. Passei a vida sendo treinada por um sistema violento. Então, fui sendo treinada para sobreviver. Imagine o que foi desenvolvido em termos de habilidades intelectuais, relacionais, para conseguir sobreviver. E aí que eu digo uma coisa que eu acho que é muito importante. São pessoas como eu, e não porque sou eu, mas são pessoas que tiveram nesse lugar que são as capazes de resolver todos os problemas que foram criados nessa sociedade violenta. Porque a gente desenvolveu muitas habilidades e, acima de tudo, sensibilidade. Porque eu poderia querer vingança. Eu não quero. Está vendo? Eu estou aqui, olha. Só. Não, Haribo não, mas eu estou assim, olha. Bora. Bora. Enfim, então, assim, e aí tem esse papel aí. Na Lespe, eu tenho algumas funções parlamentares. Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho de Ética também. Eu acho, assim, uma função, apesar do Conselho, muitas vezes, ser muito problemático, é um reconhecimento importante, sabe? Essa instituição, que é a Lespe, está lá eu, membro do Conselho de Ética e como procuradora da mulher. O que a gente vem fazendo, né? Além de denunciar inúmeros casos de violação, de violência contra a mulher, como o caso agora, né, da atriz, da Clara, enfim, isso é chocante, né? Ouvi isso. Mas tem casos que não tomam tanta proporção e que a gente precisa interceder. E essa é uma das características também desse gabinete, desse mandato que eu tenho, né? Dessa mandato a quilombo. A gente intercede e intervém em vários casos de violação de direitos humanos em relação às mulheres, pessoas negras, LGBTs e indígenas. Então, a gente vem atuando aí constantemente. Tem um trabalho importante também feito aí em relação à situação da Cracolândia, da Cracolândia, a gente denunciou o Estado brasileiro, o Estado de São Paulo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos pela negligência em tratar dessa questão, né, dessa situação, que é um retrato de uma sociedade que não se preocupa com as pessoas pretas, não se preocupa com a população egressa do sistema prisional e que não tem uma política de drogas eficiente. Mas isso é um bom projeto, né? Não é nem que os caras deixam pra lá. É um projeto. Exato. É um projeto. Às vezes eu falo assim, gente, é o seguinte, o que que resta pra nós? Ou é a prisão, ou é estar em situação de rua, ou é morte, é o cemitério. Então, assim, é exatamente. A prefeitura colocou como nome da operação da Cracol, acho que é Caronte o nome, que é uma coisa, você pesquisa aí na mitologia, da galera que já tá morta. Caronte, Coronte, esqueci o nome. Caronte, Caronte. Não titã, eu acho, Caronte, né? É assim, é uma coisa muito bizarra. Então, assim, é isso. Aquilo ali é um lugar de... É como se os dejetos humanos, eles... Né? Essa denúncia tem a ver com as violações, né? Com as intervenções que são violentas. Mas não só isso. Eu quero que aquele problema, que essa questão se resolva. Mas precisa de uma política multidisciplinar. Precisa pensar em assistência em saúde, trabalho em renda, em muitos processos, assim, em terapias. Quem tá de fora, olha assim, fala assim, olha pra aquelas pessoas que estão na Craco, fala assim, ai, dane-se, escolheu... Tá com dó, leva pra casa. Eu escuto muito disso também, cara. E assim, eu só quero dizer uma coisa pra essas pessoas. A adicção é uma doença. A adicção é uma doença. E qualquer pessoa está sujeita ao consumo desenfreado de drogas. Ainda mais num país que não tem uma política séria de informação, de informação sobre isso. E assim, e de descriminalização. Porque está tudo relacionado. Algumas drogas precisam ser tratadas de outra forma. Algumas substâncias. Quando a pessoa fala, leva pra casa, presta bem atenção em você e na sua família. Porque isso não é uma prerrogativa de pessoas que não prestam. Nós humanas, nós todas as pessoas, estamos sujeitas a um vício. Ao consumo desenfreado de alguma substância. Quando as pessoas olham praquilo ali e falam assim, deixa pra lá. Ela está dizendo, deixa pra lá a si mesma também. É bem isso mesmo. Assim, ou a gente olha pra isso de forma séria, ou não dá, entendeu? Não dá. E acho que, João, a gente tem que fazer uma chamada geral. Uma chamada geral. As pessoas não podem se incomodar com a situação da Craco por conta da sujeira. Não pode se incomodar com a situação da Craco porque está enfiando a paisagem urbana. A gente tem que se preocupar porque tem um monte de gente ali que está numa situação extremamente vulnerável. E podia ser o filho de quem está xingando. Muito fácil. E a gente pega, você tem ali, muita gente agressa do sistema prisional que não consegue trampo quando sai do sistema. Esse processo pandêmico com toda essa política econômica áustria gerou um monte de desempregados. Um monte de gente foi morar na rua. A população em situação de rua cresceu vertiginosamente. Me diga uma coisa, se as pessoas não estão vulneráveis a ponto, inclusive, de acabar em situações mais degradantes. Ou a gente resolve o problema a Craco e resolver as questões de ordem estrutural, da questão do desemprego, da habitação. Ou a gente vai sempre estar nessa volta. Nossa, que difícil, cara. Só de pensar, não dá dor de cabeça, sabe? É. Sabe o que eu penso, às vezes, assim? A violência está muito grande, o pessoal está roubando. Gente, óbvio, se você estiver com fome, desesperado, querendo alimentar seus filhos, as pessoas, a violência está crescendo porque falta assistência às pessoas. Não culpe as pessoas. Culpe o sistema. Lógico, lógico. Culpe o sistema. E acho que, sabe, a gente precisa muito ir para cima disso, porque cada período da história, você vê que a população mais, né, que já está ali fragilizada, periférica, a galera preta, qualquer oscilação econômica, o dólar subiu, gasolina, não sei o quê, sempre a corda mais, arrebenta ali. O mais fraco. Você tem que parar com isso. Foda. Não dá. Eu vou te dar uns presentes, cara. Primeiro, o meu livro, que foi lançado pela Dark Side, já tem um tempo, já. Eba! Leia que você vai rachar o bico, porque é muito tosco demais, cara. Viva na vida tosca. Viva na vida tosca. Você gosta de que mate? Sim. Você tocou... Peraí, peraí, peraí. Por que vocês não fazem uma propaganda? Viva na vida tosca. Apresentamos para você aqui a camisa da Craco Revista, né? Eu fico pensando às vezes, cara, a situação da mulher na sociedade já é difícil. Agora, as mulheres na Craco... Nossa. Não é nem para contar o que acontece com as meninas aqui, meu, nada da Craco, cara. E o Dum Bebidas mandou um presentinho para você, aquela caixinha de vinho, todo bonitinho. Tá o vinho miolo, miolo. Olha, pena que eu não bebo, né? Ah, mas dá para quem bebe. Você acha que eu não bebo? Me respeita. Uma pessoa com essas ideias todas tinha que tomar uma caixacinha, né? Que delícia que está sem rango, meu. Então, voltando às mulheres na Craco, situação de ser mulher numa sociedade misógina, machista, que assedia a mulher a todo momento. Imagina você na rua. Aconteceu uma situação comigo, João, há umas duas semanas. Sou uma parlamentar, né? Tenho um lugar social aí construído em relação a isso. Tenho escolarização, né? Estou fora dos processos de vulnerabilidade econômica da maioria da população brasileira. Eu estava num elevador, pois um cara veio para cima de mim tentando me beijar e pegou na minha bunda. Por que eu estou falando isso? No elevador. No elevador. Do nada. É assim que age o machismo, a misoginia, o assédio. Assim, ele veio puxar assunto, eu falei, não, tudo bem, tal, não sei o quê. E ele simplesmente partiu para o corpo físico. Agora, imagina essa cena transferindo para uma mulher em situação de rua. Uma mulher em uma situação da Craco. Isso é terra de ninguém. Totalmente. A gente precisa fazer um pacto, assim. Vocês, homens, precisam conversar muito entre vocês. Sobre a invasão em relação ao corpo das mulheres, aos nossos corpos. Que não é possível, assim. É simples, não é não. Não quer, não quer. Sabe? Chega num limite que é adoecedor. Você ter que pensar na roupa que você vai sair porque você acha que o cara vai invadir seu corpo. Só que os caras estão aí, sem camiseta, estão de short. Não é sobre a roupa que você veste, porque a gente já sabe que não é. Independente da roupa que você está. É uma questão de poder mesmo, exercício de poder. E aquele cara, ele fez... Quando ele dá um tapa na minha bunda, ele disse um monte de coisa. Por que você não deu uma muqueta na cara do cara, velho? Pois é, eu poderia ter feito isso. Eu podia. Mas o cara era muito grande. E eu fiquei preocupada com minha integridade física. Assim, eu não sei o que um cara... O que ele podia fazer? O que ele podia fazer? Se ele me quebrasse ali. E assim, eu estava mais preocupada em sair dessa situação viva do que... É verdade. Então, assim, é importante que se converse sobre isso. Não é possível, cara. Não é possível, assim. Não é possível esse tipo de coisa acontecer. Então, imagina isso quando a vulnerabilidade aumenta. Assim, a mulher já tem uma vulnerabilidade colocada dentro de uma lógica de uma sociedade patriarcal. Então, quando você vai fazendo os recortes, você vai vendo que essa vulnerabilidade só se intensifica. A resposta é essa. Na Craco, o bicho está pegando. Vivi está sempre lá. Está sempre lá. Você tem que continuar. É. Érica, muito bom a sua conversa, cara. Sabe? Curti muito. Muito legal. Adorei. Queria agradecer a você por ter vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, senhorita. Legal pra caramba. E semana que vem eu volto. Você aperta esses botãozinhos aí e divulga a nós, porque é o barato é esse. Pronto. Eita. Tchau.